Me chamar de miséria. Que é miséria? Por que é se eu ficar perturbado? Eu deveria me tratar como um bebê. Não fale, filha puta! Ah, ah, zé da manga! O mundo sabe disso, farolinha! Ha! 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 Parolinha! 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 Ô, Gil, você já sou bruta do peito? Ah, se eu uso o WhatsApp... Ah, tomar não aconteceu isso. Ah, o barolinha, feta fama! Profissionalismo, gente!